Várias bombas ali do helicóptero, não sei se vocês conseguem ver, está voando bem baixo aqui na esplanada, bem baixo, a gente está aqui na pista, tentando dispersar o pessoal em frente ao STF, tem vários aqui perto do Palácio do Planalto, mas a polícia joga bombas ainda mais fortes do que as que estavam sendo disparadas antes para dispersar os manifestantes, olha isso.